Houve um dia que a mãe escondeu O tesouro que de Deus recebeu Foi o filho precioso que nasceu exatamente Quando o rei o procurava matar Muitas vezes é difícil mudar Há momentos que não posso escolher São situações difíceis que me deixam sem saída Mas a vida tem que continuar Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso saber Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso saber Minha alma agora está assim Digo o que faço Mostra-me o rumo O que preciso fazer A história diz que o filho cresceu Pois das águas o Senhor o tirou Pra fazê-lo muito forte Pra mudar de um povo a sorte E torná-lo abençoado e feliz Se você também em Deus confiar E nas águas sua vida deixar Crendo que o soberano o observa Crendo que o soberano o observe em todo tempo E você não entende hoje talvez Por isso eu preciso Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso saber Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso saber Minha alma agora está assim Digo o que faço Digo o que faço Mostra-me o rumo O que preciso fazer A história diz que o filho cresceu Pois das águas o Senhor o tirou Pra fazê-lo muito forte Pra mudar de um povo a sorte E torná-lo abençoado e feliz Se você também em Deus confiar E nas águas sua vida deixar Crendo que o soberano o observe em todo tempo E você não entende hoje talvez Não duvide o amanhã mostrará Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso saber Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso saber Eu preciso saber Por isso eu preciso Sim, preciso Eu preciso Eu preciso saber Não duvide o amanhã mostrará 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 Não duvide o amanhã Não duvide o amanhã